Senhor, não sei o meu nome Senhor, não sei o meu nome Perdi toda a minha história No céu dos sete segredos Senhor, não sei o meu nome Perdi toda a minha história No céu dos sete segredos Só sei de mim que esta mágoa Esfria as noites desesperadas Por mim nada a saber Carta molhada pela água Onde as palavras molhadas Não mais se pudessem ler Senhor, não sei o meu nome Sou como um dia cinzento Ou uma noite apagada Um amor que me consome Tomou-me a vida por dentro E depois Não sei mais nada Um amor que me consome Tomou-me a vida por dentro E depois não sei mais nada Tomou-me a vida por dentro Legenda Adriana Zanotto